. 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 Foda, ataque de riso, cara, quem descobrir a cura dessa boca vai ver o que é, cara, que foda. Ele é filho da puta, começou assim, ele mandou baixo, mandou baixo, pra você se acostumar. Ele é filho da puta, ele é muito filho da puta.